Música 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 Boa noite Vou tocar uma música que está no meu CD que está quase pronto está previsto para ser lançado em maio e bom, é uma música minha do Helder Braga, chamada Nosso Olhar e Se Cruzam o Ale vai tocar comigo e eu vou tocar ela para o beijão Oxa Música 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 Nossos olhares se cruzam e o silêncio grita porque vocês abusam te noto bonito me vejo confusa queria saber falar com você ao invés de apenas olhar ao invés de apenas olhar Música 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 Nossos olhares se cruzam e o tempo quase para Faço Faço o sinal da cruz você para mesmo a meia luz queria saber falar com você ao invés de apenas olhar o 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 nossos olhares se cruzam devolve esse sorriso seus olhos me usam cadê meu juízo meus olhos me usam queria saber falar com você ao invés de apenas olhar 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 Tchau